O parado seguro é uma lei fundamental, essencial, só que tem que ser respeitada. O motorista ser autorizado a largar o seu passageiro, aquele passageiro que ele conhece à noite, aqueles horários que ele faz sempre, o estudante, o garçom, o enfermeiro, o médico, o pessoal que trabalha à noite, o guarda, o porteiro, é largar mais próximo à sua casa. No roteiro, no roteiro, não saindo do roteiro. Ele faz isso, isso já existe, na verdade, na prática. Só que o motorista que o faz, ele é multado, era multado quando fazia. Então, é tão prático a situação que nós, o dia que nós protocolamos, nós estávamos, depois da tarde, nós fomos a uma reunião na Céfera, no bairro Céfera, e nós encostamos o carro, quando nós estávamos entrando na associação, um ônibus parou e largou fora do trajeto, fora da parada, largou à frente o seu passageiro, uma senhora, e nós brincamos, foi automático, nós estávamos em equipe, foi automático, aí a parada segura está aí, essa é a parada segura. Então, facilita, muitas vezes, em locais ermos, locais escuros, nós estávamos conversando, eu estava conversando com o senhor, ali do Beco da Vitória, lá em Belém, lá próximo, no Lajeado, lá próximo ao pessoal da Festa do Ridículo. E ele me falando, olha, a dificuldade que nós temos aqui, o ônibus para lá e para entrar aqui no Beco da Vitória é muito mato, escuro, não tem uma iluminação pertinente. E aqui nós temos vários meninos e meninos que fazem faculdade e tem esse problema de descer aqui. Aí surgiu a lei. Aí surgiu, nós conversamos, depois foi um amigo meu lá também, nós conversamos e saiu a lei, essa lei, como eu digo, é uma lei bem singela, que logo depois, por exemplo, Recife, um vereador do Recife, de outro partido, inclusive, uma coisa, me ligou, pediu autorização e assim foi, foi uma bola de neve. Então, vários locais... Agora vamos explicar o horário, de segunda a sexta, qual é o horário que pode descer e embarcar em qualquer lugar. Segunda a sexta é o horário das 10h até as 5h da manhã. 10h às 5h da manhã, segunda a sexta, 10h às 5h da manhã, você embarca e desembarca quando quiser, é isso? Isso, e no sábado, domingo e feriado? Sábado e domingo e feriado, das 9h até as 6h. 6h da manhã. É.